Depois da liberdade de expressão, a liberdade de audição. Oi FM. Livre. Já tá na hora? Bota na Oi FM aí que o Rock Bola vai começar então. Oi FM. Já começou? Rock Bola. Rock Bola. Informação em segundo lugar. Ai, ai, ai. É o trem bala na colina. Boa tarde, galera. Ora, boa tarde, populares, sórdidos. No oferecimento, sim, no oferecimento, hora perfeita, Parmê, Parmê, tradicionalmente sua. Originalmente carioca, Coca-Cola, abra felicidade. Se tem futebol, tem Brahma. Brahma, o sabor oficial do futebol, beba com moderação. Bolsão 2012, pense, os melhores agora, são os melhores no futuro. Acesse lá, pense.com.br. Alexandre, o moderação, depois que ele bebe, ele dirige, ele vai de táxi. E aí, todo mundo bebe com moderação, é sinal que ele bebe pra cacete. Moderação pervertida, ele faz o sexo grupal. Que isso, moderação? Não, 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 não tem problema. Tá com cirrose, moderação. O problema é dirigir. Ele dirige, como é que é? Tá com cirrose, moderação aí. Mentira. Isso é internado. Mentira. Daqui a pouco mais informação sobre moderação direto ao hospital. É, mê, mê. Sério, não bebe de muito, pô. Todo mundo bebe com moderação, né? É verdade, terrível, cara. Pois é. Foi lamentável. Tá no ar o incrível, Rock e Bola, direto aqui do Volpinão. Você ouve o programa pela internet, oifm.com.br. Rock e Bola, nove anos, quase dez. Rock e Bola. Quantos dias, Alexandre? É, 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 quatro. Quatro? Sim, quatro. Então já conta logo, porque esse programa nós estamos gravando na segunda. Cinco. Para terça, já conta logo. É cinco dias, já. Cinco dias, é. É, mê, mê. Como é que a gente está sentindo? É, mê, mê. Mê. Mal. Por que você não faz uma promessa? Pra quê? Sei lá, uma parada assim, ah, eu vou correr a São Silvestre. Alguma parada dessa assim que o povo não faz. Não, mas eu vou morrer se eu correr a São Silvestre, eu morro. Por quê? Toma, tragaquinha. Emparto no meio. Aqui, a Maratona do Rio, subir a escadaria da Penha, alguma coisa assim que te ajude, te motive. Vou subir a escadaria da Penha. Sei lá. Eu vou pensar numa promessa aí. Mandem sugestões para o nosso Twitter, arroba rockbola, se há sugestões de promessas. Se alguém tiver ouvido o programa hoje, porque é feriado hoje, já é. Hoje é feriado do quê, hein, bebê? Hoje é dia da proclamação da república. Quem proclamou a república? Quem proclamou a república? O Deodoro da Fonseca. Foi ele mesmo? Mas mais informações sobre a proclamação da república. Porra, rapaz, isso aí é uma furada. Eu lembro da sacanagem que rolou o último baile lá na Ilha Fiscal. Deve ter rolado uma suruba enorme naquele dia. O baile, eu lembro, passava sempre com narração do Bolinha. É o baile do clube fiscal. É a Ilha Porchat ali. Ah, era a Ilha Porchat. É a Ilha Porchat, é. Não era a Ilha Porchat, não, é. Não era a Ilha Porchat. Era bom, adorava. Tinha sempre dançarina que não sorria. Com o fato do Porchat, né? Com o fato do Porchat. Com o fato do Porchat, é. Com o fato do Porchat, é. Com o fato do Porchat tem essa idade toda. É, né, né? O clube do Bolinha. Não sei o que você está dizendo. O clube do Bolinha é um óbvio. Não é o clube, não, né? Você está dizendo que ele é o clube do Bolinha. Bolinha era uma mulher. Ah, por isso que cantavam pra ele. Bolinha, está na hora de você sentar na minha. Ele cantava pra ele. O AGP ia no Bolinha. Bolinha morreu de AIDS, né? Bolinha morreu de AIDS. Bolinha era uma bichona, né? É mesmo, né? O AGP era viado. Não, não sei. Show de preconceito. Eu não lembro de AIDS, não sei. Pô, não lembra? Quero ir na fonte do teu serro. Não, 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 não. Carro, sai. E manhã, mina, tua pureza, guardar em potes, gotas de felicidade, mata a saudade que eu ainda desiste em mim. Guardar em potes, gotas de felicidade. Ele colecionava esperma. Exatamente. Isso aí é onde eu queria chegar. Ele era você que só guardava esperma. Ele pegava tupperware, pequenos tupperware. Tupperware ele guardava, né? Ele congelava e depois aqueceram o micro-ondas. É, eu não sei como ele fazia isso. Não evapora, não, se botar no micro-ondas? Você em casa, faça esse teste. Faça esse teste e mande pra gente. Pega um caminhão da sua mãe. Ele já colhe lá dentro. Guarde em casa. Guardar em potes, gotas de felicidade. E depois vê se congele, deixa na geladeira. E põe no micro-ondas e depois vê se derrete ou não. É. Joga por cima do brau. Me fazia isso. Caraca. Você gosta, Tainá? Hã? Bolei. Mas você gosta, né? Vai dizer que você não gosta. Curtir, hein? Curtir, né? Muito bem. É, acesse nosso blog lá. Baixo nível, baixo nível. Você é doido de feriado, ninguém tá ouvindo. Não é doido de feriado santo, né? É, pois é. Rockbola.com.br é o nosso site, blog lá. Vai vir um site novo aí em 2012, talvez. Já é. Vamos ver, vamos ver. Tem o site do Beto, rockbola2000.blogspot.com. Já tem 870 mil acessos. Você pode mandar e-mail pra gente também. Rockbola.oi.fm.com.br. Esse eu vou ler na quarta-feira. Quarta-feira estaremos recebendo, estaremos recebendo, se não no Paragola, né? O Away, Gilbrother aqui no Rockbola. O, oi, oi, oi. Eu vi o Twitter do Gilbrother. Tá no Twitter dele? Tá lá, que ele vai vir aqui no Rio visitar o Rockbola. Qual é o site? É, canalaway.com.br. É, no Twitter também. No YouTube. No Twitter também, é, canal Away. Isso é sensacional. Canal Away, né? Meu irmão, Emily House, como ele fala. Emily House. Emily House. Emily House. Emily House. Morreu, ainda bem que morreu cedo. Se morresse tarde, ia fazer vergonha, não sei o que. É muito bom, cara. Os comentários deles são maravilhosos. Mas são sinceros. São sinceros. São sinceros. São sinceros. Bom, para quem não conhece, ele fazia parte do Hermes e Renato, né? É, Hermes e Renato. Nós estávamos vendo aqui o clássico Unidos do Caralho a Quatro. Eu não estava vendo, não. De Maralho a Quatro. É demais. É dos tempos mais primórdios. Vamos lá. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Pô, sensacional. Muito bom mesmo. É, você pode enviar rock para 939, enquete para 939, você recebe notícias do mundo esportivo criadas pela galera do Rock e Bola. Mas teremos webcam no seu celular? Não, meu celular tá minha boca pra cacete. O dele tá ruim, tem que ser no seu, cara. Não, mas o meu tá marcando o tempo, pô, da gravação. Não, o meu tá marcando também. O meu tá ruim. Tem comunidade no Orkut, no Facebook. É, sensacional. Rock e Bola, informação em segundo lugar. O IFM. Rock e Bola. Dá pra você fechar o MSN, hein, que tá todo, ó, blu, 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 no meio da gravação. Tá o quê, Baguinho? Blu, 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 no meio da gravação, é. Não, mas não é meu, não. É claro que é, pô. Com o Vini, viadagem. Esse viado, esse Vini tá soltando. Com o Vini, viadagem nas carrapetas, vinipiedade.com, arroba vpiedade no Twitter. Eu sigo. Tem o programa do Vini também, né, Vini? É o rádio, rádio, programa rádio, só rádio. Está no quinto já ou no sexto? No quinto, né? Sétimo. Sétimo já? Sexto, sexto. No sexto. Você confere lá no blog do Rock e Bola também, rockbola.com.br, tá tudo lá. Já é. Já é, então. Vamos às pinceladas. Ai, pincela gostosa. Cadê minha vinheta, Vini? Você não bota mais por quê? Alexandre Araújo. Sóbrio? Sóbrio. Não, sóbrio não. Sobrio não é velho. Limpo. 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 Limpo, Alexandre. Brasileirão. 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 35ª rodada. Amanhã, hein, 4 da tarde. Amanhã, aliás, quarta-feira, 8h30 no Engenhal, tem Fluminense e Grêmio. Às 8h30 no Beira Rio, tem Inter e Bahia. Arena da Baixada, Atlético Paranaense e São Paulo. Arena do Jacaré, América de Minas e Botafogo. 9h50 no Pacaembu, Palmeiras e Vasco. Na Ressacada, Havaí Cruzeiro. No Presidente Vargas, Ceará e Corinthians. Quinta-feira, 8h30, Pacaembu. Santos e Atlético de Goiás. 8h30 no Engenhão, Flamengo e Figueirense. Desliga aí o MSN aí, por favor. E na Arena do Jacaré, tem Galo e Curitiba. Curitiba, Curitiba, Curitiba. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Amistoso da Seleção Brasileira lá em Doha, no Catar. Primeiro tempo. Brasil vence o Exito. Por 1x0, né, Bebe? Gol do Jonas. Gol do Jonas, né. Segundo tempo. A gente não viu porque... Por que a gente não viu o segundo tempo do jogo? A gente vai ver porque o programa está sendo gravado na hora do jogo. Exatamente, vamos dar a informação... Completa pra você. Completa em loco. Ninguém sabe da informação, né. Muito bem. Fórmula 1. Vitória de Sebastian Vettel no... Não, tem mais uma corrida só que vai ser em São Paulo no dia 27, eu acho. Com a ameaça de não conseguir uma vaga no grid pra completar a sua vigésima temporada na Fórmula 1. Isso é uma ameaça dele. Não, Rubinho. O Rubinho espera que a boa corrida que ele fez em Abu Dhabi. Boa corrida, terminou em 11 segundos. O ajuda a conseguir um cockpit na próxima temporada. Bacana, hein. O lugar do Rubinho na Williams está ameaçado com o retorno do finlandês Kimi Raikkonen, né. Olha só, Alexandre. O Rubinho disse que é um garoto ainda. É, pô. Então vamos lá, vamos lá. É, Legenda. Nós fomos na boa feira de games, né, ô, meu irmão. Vendia lá cockpit. Ele pode ser. Ele está precisando tanto de um cockpit. Ele pode comprar um cockpit pra ele pra ficar brincando em casa. É, aquele que faz coisa de verdade. Bota uma tela de um lado, tela do outro. São quatro telas assim. E tu fica lá, tu correndo. Aquele que enganar e vai arrumar uma vaga na Espanha. Ainda existe aquela HR. A Espanha, acho que tem. Virgin, tem esse Virgin. As porcaria. Boston. É, tem essas porcaria. Tem Carlson. Não, mas ele deve arrumar, né. Não tem. Qual é aquela maravilhosa, aquela que tinha dois brasileiros, aquela pior escuderia do mundo, pior escuderia do mundo. Forte Corsi, não era isso? Forte Corsi. Horrorosa. Moreno correu na Forte Corsi. Moreno com Pedro Paulo Diniz. Eu acho que foi. Tem uma charanga dessa. Tem uma menina que corria também, uma mulher que corria também. Ou então ele poderia ressuscitar o Copessuca. É bom o Copessuca. É só esquenta o Copessuca. Era do Emerson Vittipaldi. A família toda faz o Copessuca novo e de repente o Rubinho vai lá. Se ele não vai competir mesmo, é só pra ficar dando umas voltinhas, né. Aí, ele poderia arrumar. Agora, agora eu tive uma grande ideia, Alexandre. Qual? Rubinho no Pescar. É, muito bom. Aí, Rubinho pilotando o seguinte. Lá ele vai, fica lá e acaba dando voltas com o carro. É um jeito que ele arrumou. É demais. É a Rubinho no Pescar. Ela lança a campanha. Uma campanha. Pescar. Aquele carro que entra. Safety Car, né. Safety Car. Pescar, né. Pescar também. Não, Pescar. Não, é porque eu acho que nos Estados Unidos, na Fórmula Indy, eu acho que é isso. Na Fórmula 1 é Safety Car. É Safety Car, é. Rubinho no Safety Car. Então Rubinho no Safety Car. E já veio o novo Rubinho, que é o Felipe Massa, que é o novo Rubens Barrichello, né. Porque o cara do Safety Car, ele dirige o H. Ele tem que dirigir rápido, mas não muito. Ele dirige uns 80, é mais ou menos a velocidade que ele pilota na Fórmula 1. Seria uma boa solução. Muito bem. Vamos então aos destaques de hoje, Vini, por gentileza. Começando pelo Vasco, Vaguinho. Sim, 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 meu Pinto. Tecnicamente líder. Tecnicamente líder. Porque realmente eu sou... A estrada, mais uma vez, está pavimentada. Meu querido, meu querido Yuri. Os gambás não vencem o Ceará, lá no estádio Cabeça de Platão. Será, será. No Platãozão. Será, será, bebê. Chegou de derrubando lá o celular. O Vasco vence o Palmeiras, lá em São Paulo. E faltando três rodadas, assume a liderança para não mais largar. Depois da sensacional semana, com direito à vitória antológica na Sul-Americana. E um esculacho no Botafogo com direito. Você viu a caneta que o Felipe deu em um poçante louco, abriu? Eu só descobri que o louco abriu estava jogando depois dele tomar a caneta humilhante de Felipe. Esqueci de comentar isso também. Que caneta. Que caneta. Nossa. De pelada. É, aquela que, pô, acabei de fazer a simulação. Acabei de fazer. Acabei de fazer a simulação, acabei de fazer. Sua simulação, você que simula muito. Acabei de fazer a simulação. Simulava mais quando era solteiro, né? Exatamente. Mas qual foi a sua simulação? Segura a simulação, porque tem muito assunto para hoje, Yuri. Todo mundo quer saber a simulação do Yuri. Está simulando tanto a Série A, quanto a Série B também. Exatamente. Vou antecipar logo o seguinte, um tema polêmico. Ele simulou a Série B e ele errou. Daqui a pouco, Vaguinho, daqui a pouco. Ele falhou. A simulação de Yuri. De novo, Yuri falhou de novo. Para a Série A e para a Série B. Deixa eu falar aqui do Facebook da Brama. Comunidade da Brama no Facebook. Realmente é o melhor lugar da rede para você acompanhar as notícias do seu time, né, Vaguinho? Você está sempre lá no Brama Vasco, né? No Facebook. Eu estou aqui no Brama Flu, também curtindo, dando umas cutucadas no Abel. Sensacional, você tem lá campanhas. Agora a nova campanha, se você... O único clube que está em busca da triples coroa, que é o Vasco, né, que vai pegar as três coroas. Mas a triples coroa não é estadual, a Copa do Brasil e o brasileiro, Vaguinho? Mas aí é uma triples coroa mais vagabunda, né? É uma coroa mais caída, porque o Carioca é sempre mais caído. Estamos falando da Copa do Brasil Sul-Americana e Brasileiro. É uma triples coroa melhor ainda. Mas não é a triples coroa que seria o estadual, o brasileiro e a Libertadores, por exemplo. Mas qual a triples coroa melhor? Estadual, brasileiro e Libertadores. Ok, estadual, brasileiro e Libertadores. Agora... Porque não dá para ser Sul-Americana, Libertadores e Brasileiro. Não tem como. Não dá. Então, o seguinte... Tem três opções. Então, vamos lá. Estadual, vamos às três opções. Estadual, tem que rolar para casa, gente. Estadual, brasileiro e Libertadores. Tem a opção Estadual, Sul-Americana e Brasileiro. Eu acho que é a opção. E tem a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. E Brasileiro. Mas aí não configura a triples coroa. Sabe por quê? A triples coroa do Cruzeiro, ele ganhou... Estadual. Não, mas ele ganhou tudo o que ele disputou. Eu não estou entendendo. Eu não sou daqui. Exatamente. Mas ele não ganhou a Libertadores. Ele não disputou a Libertadores. Então, ele ganhou a Copa do Carioca, ele ganhou o Mineiro, ele ganhou o Mineiro, a Copa do Brasil e eu, o Brasileiro. Então, foi tudo o que disputou. Mas é triples coroa. Não tinha nem dois opções. Quando o Bahia ganhou a triples coroa? Porque nunca aconteceu. O Bahia ganhou três títulos em um ano só. O que vai acontecer do Vasco campeão? Isso está rolando lá no Facebook, dos times cariocas, né? Não, dos times... Que times cariocas, né? No Vasco. No caso do Vasco, né, Vaguinho? Times cariocas, pô. Times cariocas. É, no Facebook do Fluminense, a galera está falando aqui, da Brama. Se o Botafogo ganhar o Brasileiro, porque ele já ganhou o Carioca, se o Botafogo for campeão brasileiro... Se o Botafogo for campeão brasileiro, eu saio nu, empalado, no meio da rua. Parece uma grande cagada, né, pô. Eu saio nu, um peraí-pau, parecendo só um rei de creme no meio da rua. Ah, está fora. Nunca um pedaço de pau. Ô, bebê, a Brama, você sabe, né, que é a grande parceira do futebol carioca, criou, então, aí no Facebook, uma comunidade para cada um dos grandes times. Tem a Brama Flá, Brama Fogo, Brama Vasco, Brama Flu. Comunidade que é um ponto de encontro das torcidas. Todo mundo está lá ver as últimas notícias, tem os gols, tem os artilheiros, tem as contratações, tem situação no campeonato. Pode também participar de promoções com prêmios especiais. Tem vídeos emocionantes, tem os melhores lances interagindo com outros torcedores. Você vai lá e prestigia o craque do time, votando na promoção craque Brama da partida. É sensacional a comunidade da Brama Vasco aqui no Facebook. É demais. Agora, galera animada já. Exatamente. Pessoal marcando viagem para São Paulo. Exatamente. Muitas campanhas para Dedé. Porque Dedé já extrapolou essa coisa do craque da rodada. Craque da rodada para Dedé hoje é pouco. Temos que ver já o craque do campeonato, o craque das Américas, do mundo. Vamos ver a FIFA aí se já inclui o Dedé na lista dos três melhores do mundo. Uma eleição séria, Yuri, para melhor jogador do mundo. O som ganhou o melhor morito do mundo. Não, Dedé, Dedé é um absurdo. Muito bem. Vamos então agora ao destaque do Bahia. Muito bem. Yuri é o quê? O quê? Cadê? Gay. Yuri é o quê? Yuri é o quê? Gay. Boa tarde, meus amigos. Levante a mão. Boa tarde, companheiros de Mena. Boa tarde. Bebê Moço está bonito. Bebê Moço está ficando magrinho, rapaz. Está de costas para você, hein? Eu estou pegando a baiana. Eu estava pegando a velha baiana. Eu estou te preocupando. Eu estou te preocupando a doença da velha baiana de palmiúdo. Ah, isso? Anda. Você está tratando sua doença onde? Debaixo da ponte, Rio-Literói, onde você está adorando? Foi lá. Ai, 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 ai. Eu? Mas enfim, o que importa é que o Bahia... A velha veio para a ponte, Rio-Literói. Ela está na Bahia, está fazendo ponte. Ela não tem nível, Marquinhos. Ela tem nível. Ela tem nível. Fale do Bahia. Assim como tem nível, o esporte clube Bahia, o tricolor de aço. Baixo nível não, Volpininho. Você que está desentornado. Ou você não viu o massacre do Bahia domingo passado. Só deu o Atlético-Literói. O massacre de garra, de força, de vontade, de emoção. E o Bahia voltou. O Bahia voltou à zona da Sul-Americana, local onde ele sempre deveria estar. Porque eu já lhe disse uma vez, meu amigo Araújo. Sim. É sempre bom ir na zona uma vez por mês. Ah, entendi. Para dar uma renovada. Mas eu quero saber o seguinte. E voltar. E voltar. Você fez a simulação. Fiz a simulação. Ok. Eu quero o resultado da sua simulação. Da série A. Da série A. Vamos lá. Primeiro eu quero destacar que é uma simulação. Simulação. Mas você fez a simulação. É um recurso eletrônico. Mas você fez uma simulação levando a sério. Sabe que mulheres fazem simulações, né? Muitas vezes. Com aparelhos eletrônicos, né? Não, mulher simula muito. Não, mas com aparelhos. Ah, tá. Com aparelhos eletrônicos, elas levam a sério. É verdade. Eu trabalhei no filme uma vez que a mulher simulava. Cadê o filme que você disse que ia trazer pra gente? É verdade. Eu tenho que trazer. Você é. Você é o nome do filme. Eu tenho que trazer. É uma produção internacional. É que existe, cara. É um filme que já está disponível nas locadoras. Aché Devasso, né? O nome do filme, do título, é Aché Devasso 2. Minha bunda tem bebê. Você não participou dessa viada. Yuri, quem será o campeão brasileiro da série A? Vamos lá. Pela simulação. Pela simulação séria que você fez. Terceiro colocado. Verdade de bronze. O Fluminense. Fluminense. Vence! Em segundo lugar, vice-campeão, Corinthians. É o timão, mano. E o campeão? O campeão brasileiro do ano de 2011. Pontos corridos pela minha simulação, Vasco da Cá. Vasco! Muito obrigado. Quando eu vim agora para a rádio, eu passei ali embaixo e tinha um cachorro cagando. É a mesma coisa. O cachorro fazendo cocô e o Yuri falando isso. É a mesma coisa. 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 O cachorro fazendo cocô, a gente tem que se preocupar mais porque tem que desviar do cocô que eles estão falando. Agora o Yuri é absolutamente nada. Não. 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 O Yuri só fala mié. O Bahia termina em que posição, Yuri, na sua simulação? Décimo segundo colocado. Estaremos enfrentando o Flamengo na primeira fase da Rádio América. E o que aconteceu quando o Flamengo e o Bahia se encontraram no candidato brasileiro? Olha, se eu bem me recordo, na primeira fase foi 3x3 lá em Salvador para dar um pouco mais de ânimo. E no Rio de Janeiro? Saco. Quanto? Paulada. Quanto? Olha só. Cacetada. Passei o pé lá, tava de passar roupa. Eu sou de um clube que não me contento com o resultado. 3x1 aqui. O Bahia não se contenta, o Vascaíno se contenta também. O Vascaíno já me ganhou de 5x0. Já me ganhou de 5x0. Com o Edmundo rebolando, mostrando as coisas. Ah, não. Mostrando as coisas, ele mostrou pro praticidor do Vasco mesmo. E no final, no final do campeonato, quem ganhou foi o Flamengo. Mas pela minha simulação, pela minha simulação Araújo, o Flamengo não se fica para libertadoria. Daqui a pouco a simulação da Série B. Daqui a pouco. A Série B é o Série B polêmico, hein? Daqui a pouco a Série B. A Série B é o Série B polêmico, hein? Polêmico. Lógico que vai, na Série B. Vamos agora ao destaque do Melão, Tavares. Boa tarde. Alexandre Tavares. Muito boa tarde. A maior e melhor torcida do mundo. A torcida do legal, campeão absoluta de ambiente aqui no Rock Bola. Eu tô torcendo a pesquisa. Excelente, excelente. Acesse. Excelente? Por favor, por favor. Pode clicar. Acesse. Pode navegar aqui? Pode navegar. Pode navegar. Vamos em todas. Todas é bom. Todas. Vamos lá pra falar isso, rapaz. O Flamengo, depois de uma bela de uma porrada para o Curitiba, aquilo que eu falei ontem aqui, eu acho que ele deveria começar o campeonato já com o Flamengo com menos três pontos. Já sabe que vai perder lá. São treze, quatorze anos. Agora são quatorze, porque esse ano não vai ganhar. Quais são quatorze anos? O jogo chave agora, hein? Não, veja. Qual é a próxima? Qual é a próxima? É o resultado. É o resultado que interessa o Flamengo. O Figueirense está na sua frente. Vamos encaçapar o pobre do Figueirense, que é treinado por um coadjuvante. O mero coadjuvante. O Jorgi. É mesmo. Que sempre foi o coadjuvante de todos os lugares que passou. Que isso, trabalho. Lógico. O Jorgi é o grande jovante, o time daquele, o time daquele, meu ídolo, Jorginho, aquilo é um podre, rapaz. Que isso, rapaz. Aquela grande frase. Fica gritando no... É, 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 não vai levar não, vai pro inferno, ó. Não pode ir pro inferno porque ele é... Ele não é uma gênica. Pode ir, não pode. Ele falou a grande frase, igual a do Felipe, porque o Felipe também falou. Joguei lá e sei que na dúvida é pra ele. O título é pra gente. Na dúvida o título é pra gente. Grande roubo mesmo, de arbitragem. Vai treinar é Figueirense mesmo, que você é coadjuvante. Assim como Figueirense é um coadjuvante. Figueirense é quatro colocados. Figueirense é quatro colocados, mas faltam doze pontos. Sabe que são doze pontos? São doze pontos. Doze pontos, até o América Mineiro pode ser campeão. Não, não, não. Ele está cortado para ser técnico do Flamengo ano que vem. Quem, Jorginho? Porque muita gente não está satisfeita com o trabalho de Luchemburgo. Ele não está satisfeito. Ele inventa às vezes. O Luxemburgo é muito temoso. O que ele é satisfeito? Ontem você bateu no jogo de Luchemburgo. É, você falou mal dele. É gravação de ontem. Perder esse pé, não. Ontem não foi gravação não, cara. Não, não, não. Não foi gravação. O Luxemburgo inventou mais uma vez. Perdemos o jogo. Eu escrevi lá. Eu não. O rapaz escreveu lá na coluna. Exatamente isso. Você chega em casa lá. Parará, parará. É. Quer cerveja ou quer gasolina? No Luxemburgo, bebe gasolina. Bebe gasolina e dá risco. Mostra. Fala alguma coisa. Você está olhando o site aí? Por quê? Eu estou de boca. É. Bebê monstro. Boa tarde. Descate. O seu destaque, bebê. Acho que eu vou fazer cocô. Bebê monstro. Boa tarde, Veraújo. Boa tarde. Componentes bíblicos dessa mesa. Boa tarde. Você que está voltando do feriadão. Está se antecipando. Vai pegar aquele engarrafamento na ponte. Engarrafamento na ponte, voltando o feriado com chuva. É uma desgraça. Os carros quebram. Para você, nenhum problema. Você está debaixo da ponte mesmo. Estou junto com a velha baiana na safada. Ela fica embaixo da ponte. Ela fica. Mas a cara é gel. Ela é petiste dela. É mesmo? E ela fica baeira, 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 baeira. Olha só, Valide. Valide desmaiou o nosso parceiro. Ô, Valide. Eles fizeram o Jungle Fight na Cidade de Deus, né? CDD está passando picada. Foi um verdadeiro sucesso. Ele vai fazer o próximo Jungle Fight lá na Mangueira. Ele tinha uma ideia de fazer lá no Complexo do Alemão, né? Tinha até tido a proposta. É, mas ainda não está pacificado. Não tem o PP, na verdade. Ah, é verdade. Quando será na Mangueira? O 34º vai ser no dia 26 agora. Dia 26 de novembro. Já tem cena. Vai ser na quadra da Mangueira? Na escola de samba? Pode ser. Pode ser na quadra, né? Ainda não sei onde vai ser. A quadra é legal. Não sei se tem campo de futebol, porque eu nunca fui na manhã. Não, a quadra é bem. É gigante a quadra. Fazer na quadra. É um grande fight com a sua própria Mangueira, né? É. Pô, fez até trago com a sua Mangueira. Fazer na quadra, né? Na quadra tem que ser muito cara de palpa de fazer um fight na quadra. Na quadra é complicado, hein? Na quadra, cheio de gente. Vai? É, alguém pagar eu vou. É, alguém pagar eu vou. Eu faço a performance. É mesmo? Continuando com luta no sábado, tem de novo UFC. De novo? É, pô. Tem isso aí. Vai ter. Todo dia, agora? Toda semana? Não, toda semana. Shogun, a volta. É o Shogun. É o por semana, pô. É, mas o que tem que ser? Tem que ser por mês, pô. A volta do Shogun contra o Dan Henderson. Dan Henderson, o que é bom? Já ganhou do Araona. O Dan Henderson é um cara que ele é... É velho, né? Já rodado, já tava velho. É, né, né? Mas vai ser uma luta boa. E o Shogun tem que pegar quem pra pegar o cinturão de novo? Pô, ele tem que pegar muita gente. É o John Jones que é campeão, né? É, é o John Jones vai lutar contra o Lioto Machida. Bebedor de mijo. Mas valendo o cinturão. Valendo o cinturão. Mas o Machida perdeu, pô? Não, o Machida... Pro Shogun? Perdeu... Não, vamos lá. Ele perdeu pro Shogun. Por que o Shogun não tá disputando? O John Jones perdeu pro... Aí o John Jones meteu uma porrada no Shogun. No Shogun. Aí o John Jones depois meteu uma porrada no... Não, aí o Shogun meteu uma porrada no malandro aí também. É, mas enfim... Aí, 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 aí. E o Lioto se credenciou ao vencer o... O Quinton Jackson. É. O Jogun, o Jogun, o Jogun. Sim. Araújo, meu querido, o primeiro jogador negro a jogar um... A marcar um try. Eu não faço a menor ideia de que seja um try. Deve ser tipo um... Um try. Um try. São três pontuações diferentes, né? É, mê, mê. Um ataque, uma defesa, uma... Um try. Onde? Que esporte? Try. Tudo beleza, mas em qual esporte? E aí? Em tudo. Ah, mê, mê. É, mê, mê. No golfe. Não, não, não. Não tem try em golfe. Try no rugby. Ah, mê. Try, né, fly? Try é como se fosse um touchdown. Exatamente. Olha aquela música. Eu gostei da barra do Tavares. Try. Então, esse cara foi o primeiro a marcar um try pela África do Sul. É o Solly Tiblica. 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 Ele até apareceu no filme. Tiblica. 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 Ele até apareceu lá no filme, lá no... Ah, no Invictus. No Invictus. Invictus. É, ele... Então, aí, ele morreu. É, ele tava bebendo num bar. Ele tava bebendo num bar e tinha um amigo chamado Madara. Vamos pra você, Wagner. Aí, os caras tentaram quebrar... Madara. Os caras tentaram quebrar... Estava em Cape Town, que é a cidade do Cabo. Tava lá e tomou um... Oi. E morreu, Araújo. Ó, o Trevi estava pra se apresentar hoje também, lá ontem, no Manchester City. E... Opa, gostou? Parece... A pronúncia tá errada. É, como é que se fala? Manchester. E como é que eu falei? Manchester. E como é que se fala? Manchester. E como é que eu falei? Manchester. O Babar, que ele vai ficar nisso o dia inteiro. Araújo, é isso. Podemos ir por break se você quiser. Não, aqui, eu só dando informação sobre o Try, que eu falei que é uma espécie de... Touchdown. Só que o Touchdown vale seis pontos, né? E o Try? O Try vale cinco pontos. Anotado que o jogador encosta a bola na área de engol do adversário, né? Exatamente. Fica entre a linha de Try e a linha de bola morta. Eu gostei da marra do mais velho. Try é como faz três posições do velho. Você foi meu herói, meu bandido. Eu queria falar, eu acho que ele queria falar que era o negócio de hat-trick, né? Exatamente. É, se confundiu, mais velho. Se confundir a idade é uma merda. É isso aí. Vamos para o break. Pausa para o pipi. Fique ligado. Envie rock para 939. E assine o canal de notícias mais. Louco do mundo dos esportes. As mais pedidas. As menos pedidas. E as nunca pedidas. Oi, FM. Oi, FM. Rock bola. Brand, voto com rock bola. Ô, Vini, o que que teremos no dia seis de dezembro no Bar Bendito, em Niterói, Vini? Break of the Year. Troféu Marizinha. Colômbio. Aboio Colônia Juliano Moreira. Aboio. Essa super festa que é o Freak of the Year, troféu Marizinha. Vamos escolher o melhor freak do ano. Serão cinco freaks concorrendo. São mais de 15 candidatos. Teremos uma pré-seleção aqui dos freaks. E no dia... Como vai ser isso, para eu não vir? A gente vai fazer aqui, rapidamente. É, pela internet. No dia seis... É, no dia seis vamos selecionar os cinco melhores freaks, que vão estar lá no palco. É... Vamos fazer uma pequena apresentação para o corpo de jurados. Não, eles vão aparecer, vão fazer, responder algumas perguntas. É, legal. Os jurados vão avaliar os freaks. Ah, é? E no final, o freak vencedor vai receber premiações. Teremos a Mariola Gigante. Torneiras. Torneiras, boneca inflável. É, perus. É, perus também. É, tem uma série de colchão que o rapaz não meteu. Tem um colchão na casa minha. Tem uma porrada de prêmio para o freak vencedor do ano. Ô, louco meu. O freak do ano. Eu posso oferecer nem a cueca roxa. Se Deus quiser, Maresia estará lá para entregar pessoalmente o troféu para o freak do ano. Você não te deu, Maresia. Se você recebe o quanto, leva um cara chamado Sereno. Eu tenho um amigo chamado Sereno. Não, Maresia, porque eu levo o nome do troféu. Troféu Maresia Freak of the Year. Além da premiação dos freaks, que será o filé mignon desse grande evento. É, vai ser o... É, vai ser o... O grande final. É, o grande final, né? É... Teremos vários shows, né? Vários shows, por exemplo, Paguinha. Presenças ilustres também. Muita gente boa, confirmada. É, né? Você vai falando o nome e vai soltando um trecho das músicas, né? Banda Joá. Isso tudo é para enrolar? Não. Camila Brandão, vai. Não, não. Olha só a programação. Está disponível para a vida. Olha só a programação, tá? Mas presta atenção no Freak of the Year. Não estou muito aqui, não. Mas tudo bem, pode falar. Flaming Wolf, Kiss Cover. Solta aí, Vini. Legal. Essa é a versão deles? A Bárbara se retirou, hein? Não. Kiss Cover está lá. Mas cadê os caras tocando o acústicozinho? No Freak of the Year. Não tem. Também teremos a banda de Augustinho, ex-BBB, o Reality 6, né? Reality 6, tá ele, tá ele, tá ele. Está lá também no Freak of the Year. Dia 6, lá no Barre Bendito. Mostra toda a sua malemolência. Bom, já falei do Kiss Cover, já falei do... Regresso com a venda. Reality 6, vou chegar. Banda Joá. São as atrações. Banda Joá também estará lá no Freak of the Year. Apesar de não ser uma banda free. Não, acho que não. Bom de disso. Banda Joá também no Freak of the Year. Queremos também... Vavai e Lulu. Vavai e Lolo. Vavai e Lolo. Vasco! Vaguinha e Lopes Maravilha. Que beleza. Dando uma palhinha. Vasco! Dan Torres. Dan Torres. Dan Torres também vai... Tony Platão. Não, Tony não vai cantar não. Não, Tony nem vai. Dan Torres estará lá também, né, Vaguinha? Dan Torres confirmou. Gilson Bunda de macaco. Gilson Bunda. Não, Gilson Bunda. Não, Gilson Bunda. Cacá Santana. Estou lá também, Cacá Santana. Cacá Santana cantando seus clássicos. Clássicos como a música do Pan. Os heróis do Pan. Heróis do Pan, né. Porque na verdade eram heróis das Olimpíadas, virados do Pan e por aí vai. São sempre os heróis de alguma coisa. Cacá Santana confirmado também no Freak of the Year. Também está confirmado no Freak of the Year. Infelizmente, por problemas de agenda, não ficaram prontas as agendas, é isso? Não, o nosso querido John Declips não poderá comparecer a esse segundo evento. Mas teremos Júlio Santos, nosso amigo. Júlio Santos também. E para fechar a noite, filho, o que teremos? Calma, calma. Totalmente boa. Calma, calma. E a grande... Temos o pessoal do stand-up também. Serginho Pé Grande confirmado. Gigante Léo também. Olha, Alexandre, e para fechar... O funk da Tia Tida também. As meninas da festeiridade com o Tia Tida dançando funk. E teremos no final uma grande oração com o nosso querido Marizia. Todos de mão lá, Marizia cantando. Está confirmado, Marizia. Coloca o seu copo com água em cima do rádio. Isso. Tudo isso no dia 6, o bendito. Está bom o primeiro lote. Já vendemos rapidamente 100 ingressos. Rápido, muito rápido. Tem só mais 100 ingressos, 80, sei lá. Então você corre lá no Bar Bendito ou no Bar Luiz, aqui no centro. No Invicto, na Conde de Elajá, em Botafogo. Muito bem. Vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco que tenta a liderança do campeonato enfrentando o Palmeiras. O Palmeiras que não quer mais porra nenhuma no campeonato, né, Marizia? O Corinthians. É um time que é co-irmão do Vasco da Gama. Pode atrapalhar a vida do Corinthians. Então o Palmeiras deve entregar o jogo, né, Marizia? Eu acho que o Palmeiras tem todo o direito de entregar a partida. Sim. Por que não? Por que não? Eu te pergunto. Se no ano passado mesmo, eles entregaram o jogo vergonhosamente... É, mas tem um risco de rebaixamento aí no Palmeiras. Ah, muito pequenas. Por exemplo, vocês lembram, você pode lembrar, o Palmeiras entregou o jogo vergonhosamente para o Fluminense. Sim, entregou. Naquele jogo, foi no Canindé? Onde foi aquele jogo? Barueri. Foi em Barueri, onde o rapaz que fez o gol só faltou ser agredido pelos companheiros de time, pela torcida de Neymos, o nome dele. Vou ser grato, né, botou a mão na cabeça, meu Deus, quando eu fiz. O que eu fiz? O que eu fiz? Aquele jogo só não combinaram com o Beola. O Beola pegava uma barbaridade. Ele se inundou em todas as bolas e todo mundo deixando. Vamos, Fluminense, faz o gol. E o Fluminense conseguia perder os gols e o maluco pegando uma barbaridade. Só esqueceu de combinar com ele. Porque o Kleber andou o jogo inteiro. Foi impressionante, eu lembro daquele jogo. Que Kleber? O Gladiador. Só para o Gladiador, o Gladiador foi visto aí em Congonhas, no aeroporto. Aí os caras perguntaram, mas ele falou que 90% do grupo do Palmeiras odeia o Filipão. 90%. Ah, você exagerou um pouquinho. 10% é por minha conta. Você viu 80% num site, eu vi 90% no outro. Enfim, ele falou que todo mundo odeia o Filipão. E já era uma parada antiga, que o Filipão gosta de jogar torcida contra o grupo. Falou com um grupo de viada. Pô, eu perdi o Sheik, me deram o Bueno. Ele ficou irritado com isso. E depois da briga do cara lá com a torcida, aí que o Caldo desandou mesmo a parada. Não dá para dizer que o Palmeiras entra como um azarão nesse jogo. É, eu acho que é jogando em casa. Sim, em casa não, porque o jogo vai ter no Carindé, né? Deixar bem claro ou bem oi, acho que vai ser no Pacaemboa. Bem claro ou bem oi, é que nós estamos gravando o programa na segunda, não tem essa informação ainda. Sim. Mas estava rolando um papo que talvez a diretoria do Palmeiras cedesse pelo menos metade dos ingressos para a torcida do Vasco. Mais de 10% eles vão ceder, isso já é certo. Mas aí daí ia chegar os 50%, eu não sei, mas está rolando um papo. Porque como a procura pela torcida do Palmeiras vai ser fraca, então eles aproveitariam para também fazer um dinheiro. Porque eu não tenho dúvida se você botar 20 mil ingressos, acho que a capacidade do Pacaemboa é de 40, não é isso? É, 40. 40, se você, pelo menos, não sei se eles vão botar carga máxima, mas vamos que bote aí 30 mil ingressos, dando 15 mil para a torcida do Vasco. Não tenho dúvida que os 15 mil ingressos serão vendidos. Até porque você sair daqui para São Paulo é rapidinho e tem muito torcedor do Vasco também. Em São Paulo, então acredito que nesse caso talvez a torcida do Vasco estivesse até em maioria do que a torcida do Palmeiras. Sim. Agora, o Vasco está em uma fase iluminada, né, meu irmão? Quarta-feira o jogo, é? Quarta-feira o jogo da televisão. Então o Vasco tem a obrigação de vencer, porque esse pode ser o jogo que vai dar liderança para o Vasco. Porque o Corinthians tem um jogo difícil contra o Ceará lá. Apesar do time do Ceará ser uma porcaria, o Ceará vai jogar a vida dele, amigo. Porque depois de ter perdido para os reservas do Santos, eles vão correr como nunca correram na vida. Você sabe que existem muitos comentaristas aí com programas emitidos engraçadinhos que dizem que os outros times, os adversários vão entrar sem nada a perder, não está nem aí para o jogo. Tem muita gente que fala besteira. É mesmo, nessa reta final, nessa reta final sempre tem alguma erra. Já é. Sempre tem um... Então acho que o Ceará vai jogar a vida dele contra o Corinthians. Acho que vai ser um jogo difícil. Oi. Então o Vasco ganhando o Palmeiras tem grandes chances aí. Isso é um espetáculo. Aí tem grandes chances de ser líder nessa rodada. Sim. E aí depois pode até ampliar. E aí? Pode até ampliar. Por quê? Aí eu te pergunto por quê, meu querido Yuri? Por quê? Por quê, Vaguinho? Por quê? Por quê? Por quê? Por onde anda mais? É Corinthians e Ceará, né? Corinthians e Ceará. Lá não é no estádio deles, está interditado. Na Avenida Presidente Vargas, não? Não, eu acho que eles não estão jogando no estádio deles, não. Por que não estão jogando na Avenida Presidente Vargas? Eles não falam uma besteira dessa? Não, é sério. Eles estão jogando em outro estádio. Por quê? Então, aí o que acontece? Aí depois temos o Vasco, que joga contra o Havaí, já rebaixado em casa, no jogo de final de semana, e o Corinthians pega o Atlético Mineiro. Em casa. Em casa, ok. O Atlético já escapou do rebaixamento. É, mas vamos lá. Três pontos para o Corinthians. Vamos lá. O Corinthians escapou de empatar o jogo contra o Atlético Paranaense, que fez uma partida horrorosa contra o Atlético Paranaense. Inclusive, o Atlético Paranaense meteu duas bolas na trave. E o Atlético Mineiro vem jogando bem nessa reta final, inclusive vendendo muito caro as suas derrotas, meu querido Alexandre Araújo. Então, não me surpreenderia se, por exemplo, o Corinthians não conseguisse vencer o bom Atlético Mineiro. É pouco provável. Então é o seguinte, pode ser o jogo que... Simulação, simulação. Simulação provável. O que você colocou o Vasco e o Palmeiras? Botei dois a um Vasco. Muito obrigado. E o Vasco e o Ceará? Botei... Dois a dois. Não. Eu botei dois a um Corinthians. Porra, essa simulação... É o timão, mano. Dois a um. O Ceará vai pelo menos empatar com o Corinthians. Eu também acho que o Vasco vence o Palmeiras. Porque o Vasco realmente está numa fase espetacular. Eu acho que o Corinthians vai engasgar com a coisa. Mas papai do céu, Yuri. Papai do céu. É um homem muito bom. É um homem muito digno. Porque no início, massacrado, pisoteado, escorraçado aqui neste programa. Lá na praia. Exatamente. Apanhando. Apanhando. Parecendo o Maguila. Apanhando. Tomando na cara. Eu estava batendo de sunga. E batendo doído na minha pessoa, que eu perdi a toda hora no campeonato carioca ser nominado. Boa Vista, Rebente. Tome-lhe porrada. Eu lembro. Eu. Sujeito homem. Porque sujeito homem, eu não sou comentarista de resultados. Eu falei. O time não é ruim. Tem alguma coisa acontecendo. O time não é ruim. Toma papo. Eu me abracei a esse time. Você é ótimo também. Você amassou com esse time. Exatamente. Eu falei. Não é isso. E muita gente me agredindo. Você é louco. Você é louco. O time não é ruim. O time tem alguma coisa. Bastou o técnico sair que tinha problemas. E depois eu descobri barbaridades que aconteciam lá. Problemas sérios. Problemas sérios. É o PC. Não sei o que. Tinha a música. Tinha a música do PC. Como é que era, cara? Tinha a música do PC. Não. 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 Não tinha a música do PC. Não tinha. Não tinha. Era só o barulho. Não tinha a música do PC. Não tinha. Não tinha. Tinha do Carlos Alberto na direita. Não sei o que é na esquerda. Não sei o que é na esquerda. Não sei o que é na esquerda. O Winnie Vilga tinha. Elton Nunes. O William Nunes. O William Nunes. É. Não tem entretenimento a do. Site de delivery. Ok. Delivery de carras. Asob delivery. Sim. Mas o que que acontece? Então tá... Eu pegar um ônibus agora e ir pra São Paulo. Não custa não. Então meu querido Yuri. Eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho. Muito Paulo Gorgulho. De dizer o seguinte que mesmo sendo escorraçado todo mundo contra o mundo me batendo. Mas o que eu sei que é lá. Eu acreditei no time e não é a toa. É campeão da Copa do Brasil. Campeão da Filipe final da Sul-Americana. Vasco. E prestes a ser campeão brasileiro. Vasco. Eu inclusive comprei o DVD da Copa do Brasil. Já está nas boas lojas do Ramo. E no... Essa também é legal, hein? Você tem como... Uma foto sem essa roupa só pra... Então como? Tem que pagar. Ah, tá. Então o que que acontece? Bota no caça de crédito da rádio. Tem um válsula, alguma coisa assim. Qual é o número? E aí o que que acontece? Lâmbro é isso. Onde estávamos? Ah, aí eu... Nas boas lojas do Ramo e nas boas bancas de jornal. Tem o DVD da Copa do Brasil emocionante, cara. Bebê, muito legal mesmo. Muito maneiro. É demais. Tem uma trajetória bonita de um time que foi espancado em praça pública. É o trem-bala da colina. E foram exaltados. Porque os humilhados serão exaltados. Ficou moeiro. Podem copiar isso aí. Vai ter algum livro lançando isso. Ficou moeiro. Ficou te chamando de vendido. Vendido? Safado. Esse time não presta. Eu falei, o time não é ruim. Falava mal do Roberto de Nanite. O time não é ruim. Tem alguma coisa. Aí bastou o técnico sair e entrar um técnico bom que confiava no time. Que deu confiança aos caras. Os caras vão fazer o que estão fazendo hoje. Que é uma campanha espetacular. Espetacular. No Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Estamos próximos. E agora não tem negócio de poupar não. Vamos com o time titular em todas as competições mesmo. Poupar um ou outro jogador. Como foi o caso no jogo contra o Botafogo. A sapecada, a porrada que demos no pobre do Botafogo. O time honesto. Time que não machuca ninguém. Um bom garoto. Tirava notas baixas na escola. Mas sempre passava com dificuldade. Olha o Botafogo. A minha simulação, o Botafogo não vai para o Libertador. Mas é normal. Normal. Chega na reta final. Tem alguma coisa. Eles se peidam todos. Falou do Botafogo. Tem uma informação do Botafogo aqui. Está confirmada a eleição para a presidência no Botafogo. No dia 25 de novembro. Lá em General Severiano. Concorre Maurício Assunção, atual presidente. E o Carlos Eduardo Pereira, que é o candidato da oposição. Só isso. Então, quanto a isso... Desculpa, Maurício. Dificilmente a oposição vai ganhar lá no Botafogo. Pelo trabalho bem bacana que o Maurício Assunção está fazendo. Sim. Se cercou de pessoas competentes. Eu não sei não, rapaz. Se o ano do Botafogo acabar ruim, do jeito que estão se estarem ganhando. Porta, vale. Mas aí o cara, o sócio vai ser um imbecil. O cara fez um trabalho bacana no Botafogo. Meu irmão, futebol é resultado. Não, futebol. Futebol é um clube. Ali os caras não conhecem o Botafogo. Mas é um clube. É um clube. Quem ganha o Campeonato Carioca? O Flamengo está maluco. Vamos pegar a Libertadores do Botafogo. Ah, não. O Flamengo... Quem garante? Quem garante? Quem garante? Quem garante? Não, não, não. O Flamengo não gosta de nada. Não, não, não. Você não é daqui. Pera aí. Eu não entendo. Eu não sou daqui. Eu não estou entendendo. Eu não sou daqui. Uns cariocas. Uns, assim, um a cada, pô, 10 anos. Ele vai lá e beliche com cariocas. Sarabável, pai. Não ganhou. Não, não, não. É assim que funciona o Botafogo. O Botafogo ficar em sétimo lugar no brasileiro, está ótimo. Está ótimo. Tem festa. Sul-americana. Vão lá beber no manequinho, fazem festa, está ótimo. Um patrocínio mais ou menos, pagou ali, faz um time razoável. É demais. Vai pegar o América, né, de Minas. O animado do América de Minas. O empolgado do América de Minas. É, o terror, o terror que tem a frente. Jogadores como o Michael Suel. O Michael Suel é um jogador que fez um campeonato carioca bom e virou mago lá. Foi ele. Ele, cara, está tudo de mago. É o que a torcida do Vitória ama. A torcida do Vitória ama. É mesmo, é o que a torcida do Vitória ama. Vitória, vamos entrar na previsão para a Série B. Já temos a portuguesa campeã, portuguesa já subiu, Náutico também já garantiu o retorno para a Série A também. É, o Náutico, na verdade, ele hoje teria que haver uma tragédia, uma lomental, a ponte ser noticiada na Aljazeera para o Náutico não ir para o Série A. O Náutico até já comemorou já. O Ponte Preta também, não é isso? Não, o Ponte Preta ainda não. Ainda não. Aí, como é o nome da ponte? Tem a ponte, tem o Bragantino, né, Yuri? Depois você vê o nome das meninas. Ponte, Bragantino, tem a ponte. Tem o próprio... Bem, hoje a situação da Série B, pela simulação, hoje, na realidade, a portuguesa já é campeã. Faltam duas rodadas. Faltam dois, não. A Náutica está em segundo lugar. Em terceiro lugar está a ponte preta. Em quarto lugar está o Bragantino. Vamos lá, a portuguesa já é líder e campeã com 7'5, Náutico 63, Ponte Preta 5'9, Bragantino 5'8, atrás. Quinto lugar, o Bom Vitória com 57, em sexto o Sport com 55. Acho que vai até aí, né? Exatamente, é. Aí temos aí as duas últimas rodadas. Aí eu fiz a simulação. E eu estava próximo. Não vem, não vem a mentir. Ele, não, vou fazer aqui a simulação da Série B. Falei, mas faz com justiça, direitinho. E aí? Não, vou fazer direitinho. E aí? E quem ficou em quarto lugar, subiu o Tavares? E aí? O Vitória. O Vitória? O Vitória subiu ele, não? Eu errei lá o botão. Calma aí que eu errei. Eu errei o botão lá. Eu errei o botão lá. Burro, burro. Eu errei o botão lá. Aí ele, não, aqui. Eu falei, aqui está em quarto. Ele, não? E é? Já foi, já foi. Não, eu errei o botão. Errei o botão e a profecia vai ser concretizada. O Bahia na Sul-Americana e a Carniça em quinto lugar. Aqui, ó. Vamos lá. A próxima rodada. A próxima rodada. Eu vi aqui, mas eu acho que está mais para a Bragantino e Ponte Preta. Exatamente. A próxima rodada. A Ponte Preta joga contra o ABC. Em casa. Ganha a Ponte Preta. Em casa. O Bragantino joga contra o Asa de Arapirada. Em casa. Em casa. Ok. A Carniça. E o Vitória joga contra o São Caetano em casa também. Vamos botar aqui todos ganhos. O resultado da Carniça contra o São Caetano. Não é perigoso, porque o São Caetano joga a vida. Ok. Se perder, vai para a vida também. Mas o Asa joga também. Graça a vida também. O Asa também. Então vamos lá. Aí, na última rodada. Na última rodada. Na última rodada. O Vitória joga contra o Asa. Fora. Que não pode perder, senão é arrebaçado. Ok. Vamos lá. É um perigoso. Já a Ponte joga contra o Náutico, provavelmente já classificado. O Náutico vai entregar. É. Para o jogo de compadre aí. O Bragantino pega o Paraná fora. Jogo difícil. É, mas o Paraná não brinca por nada. O Paraná já não perde mais nada. Não perde mais nada. O Brasil ganhou de quanto ontem? Estava 2 a 0, acho que foi 2 a 0. Acho que foi 2 a 0. Ou seja, existe uma chance grande do Vitória subir. Não. Pelo menos na sua simulação ele subiu. A Carniça tem dois adversários que brigam contra o rebaixamento e o rebaixamento é o terror dos clubes no país, porque os clubes precisam estar na sua divisão. Então você já pode ser afirmado que o Bahia está livre do rebaixamento. Sim. Não há a menor chance. Não. Então tranquilo. Então a última rodada é no final de semana. Sim. É no sábado. Não tem jogo nem terça nem sexta. Não. Agora é todos os jogos no dia só. Um dia só. É meme. Bebe, toque uma aí pra mim, por gentileza. Jonas meteu os dois gols da seleção brasileira. Jonas tem pacto com o demônio. É meme. Eu tenho essa testa. Dois gols do Jonas. Eu só tenho isso pra falar. Ele era um atacante horroroso. Medíocre, Vaguinho. Do nada. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Espera aí. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas do nada. Então no Grêmio. Antes do Grêmio ele não era nada. Não era ninguém. Ele fazia gol nenhum. Ele não fazia gol. Ele era o pior atacante do mundo. Ele era o pior, pior, pior que o Elton. Não, não, não. Ele era horroroso. Ele virou o pior atacante do mundo na matéria. Porque ele realmente perdeu um gol inacreditável na... Acho que foi na Libertadores, né? Jogando pelo Grêmio, né? Foi um gol inacreditável. Não, 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 no Grêmio ele meteu o gol. No Grêmio ele meteu o gol. Não, não, não. Não, não. Ele perdeu um gol incrível jogando pelo Grêmio. Acho que foram dois, três gols mesmo, lance. O negócio inacreditável que ele perdeu. E aí fizeram uma matéria brincando com isso. Mas ele é um cara que surgiu muito bem no Guarani. Parece que quando foi pro Santos Salamé. Falando em Santos, a empresa chamada Lute Leilões anunciou publicamente ontem, falou que vai ter um leilão da Vila Belmiro. A gestão anterior do senhor Marcelo Teixeira deixou uma dívida. Eles fizeram uma dívida. Minha nossa. Vai pra rolo mesmo. A instituição, eles pediram dinheiro emprestado pra Associação Educacional Santa Cecília. O senhor tá cobrado, tem que pagar. Tem que cobrar, tem que cobrar. Tenho ligado. Quando a justiça, tá leilão a Vila Belmiro. Agora eu não sei o que vai acontecer, irmão. Fale muita coisa que a Vila Belmiro não acha um lixo. Ah, oito mil. O valor inicial do leilão. Chega lá com cento e dez milhões, tu leva a Vila Belmiro. Não, olha. Chega lá com cento e dois e quinhentos. Olha, cento e três milhões. Não, mas é leilão, vai ganhar o mesmo. Um cento e três vírgula dois. Não, mas eu acabei de consultar o meu contador. Ele falou, pô, acho que o Baguinho, se você oferecer cento e dois e quinhentos... Vai, vai. Sem milhão, vai, Baguinho. Mas é um lixo, é Santos, ali. Santos não tem nada. Eu faço um chuteiro ali, aproveitar o porto. Você faz um chuteiro ali. Sabe que eu fiz? Eu fiz um... No ano passado eu fiz realmente um... Você não soltou, né, em Santos, um Cruzeiro. Eu só olhei o filme, né? Eu só olhei o que eu botei a cara pra fora da baranha. Você nem fala que ele é um Cruzeiro, que foi pra Santos, que é um filme. Passamos isso, passamos isso, né? Não vou nem falar que passou. O que você acha? O que você acha, Alexandre? Pelé Nights. É, é, é. Tipo um porcos, aquele lá. I, exatamente. São um porcos pra desovar o cocô que ninguém faz durante a viagem. Ah, sujeira. Lá na casa, né? Lá na Lanzaga. Tem muitas prostitutas com AIDS lá, né? Doença venérea. Já não é o lugar com maior índice de AIDS no Brasil. Acho que é Ribeirão Preto, já passou. Ribeirão Preto? Mas por que Ribeirão Preto? Tem o FM lá. Hã? Tem o FM lá. Eu acho que Ribeirão Preto. Você pode ligar pros nossos amigos da UFM de Ribeirão Preto? Que idiota, Yuri. Não, maior índice. Mas por quê? Porque tem o FM lá. É cacete. Ô, bebê. É, informações aqui do UFC Rio. Paga, meu amor. Do UFC 142, será que no Rio. Ok. O Eric Silva, que tem o estilo Anderson Silva, né? Que luta bem parecido com ele. Vai lutar com o Afegão, né? O Eric Silva não era do Chips aqui? Não, era Eric Strada. Eric Strada. Eric Silva é quem parece com o Anderson Silva. Inclusive treina com o Anderson Silva. Um branquinho e tal. Temos o Zé Aldo na luta principal, né? Exatamente. O Victor Belpho vai lutar também? Vai ver quem o Victor Belpho vai lutar. Acho que é Anthony Johnson o nome do cara. Anthony Johnson. É isso mesmo? Anthony Johnson. Confirma. E o Tavares vai lutar também, né? O Tavares, que é isso? Mais uma aí, bebê, bate mais uma aí. O Tevez, o Tevez não apareceu. Onde está o Ole? É a matéria. O Tevez, não dá para o Tevez se esconder, cara. Não, não dá. O Tevez não, o Tevez aqui? Cara, o Tevez, esse maluco que está jogando na Seleção Brasileira, que era do Corinthians, que está lá fora agora, esse William, ele parece um pouquinho com o Tevez, cara. É o Tevez mal feito no In Eleven. Esse maluco é o Bruno César? Não, o Tevez é mais feio que ele. O Tevez tem defeitos, né? O Michael Phelps também parece com o Tevez. Olha para o Michael Phelps. Depois da maconha ou antes da maconha? O Michael Phelps está nadando muito aí, conquistou cinco medalhas de ouro aí no torneio. O maconha não tem maconha? É. Não sei se... Ah, maconha é para maconheiros. Ele não deve nadar, né? Não, torneio para maconheiros. Ah, torneio para maconheiros. Ah, além do para-fã, tem para-maconheiros também. Ah, que legal, hein? O Tevez sumiu lá de Manchester. Ele está jogando onde? Ele está em Manchester esse dia. Aí é Manchester, não dá. Aí não dá, aí não dá. Manchester, não dá. Aí não dá. Não, está errado. Então como é que se fala? Bacana, hein? E eu falei o quê? Manchester. E como é que tem que falar? Manchester. Estou um baiano querendo ensinar a gente a falar. Os caras estão procurando. Eu já fui no estádio. É, né, né? Eu vi o jogo do time. Qual o nome do time? Eu estei no vestiário. Qual o nome do estádio? Eu tinha passe. Eu morava em Londres. Eu tinha carro. Eu tinha conta no banco. Eu sei falar inglês. Olha só. Eu tenho dinheiro. Ter carro, ter pior é ter carro e não poder dirigir, mano. Tem um retardado que compra carro e não vai dirigir. Tem gente que compra carro e também não está podendo dirigir, não. Eu não posso. Eu não posso. Agora, o pior é o cara que dirige sem carro, assim mesmo. Tem, tem, tem. Eu conheço. Porque não é porque mora mal, vai ficar escondido lá no meio de nada. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou fazendo isso. É, né, né? Eu estou numa cidade digna. Acho que é a cidade onde tem a maior concentração de ricos no Brasil. É, já foi. Por isso. Não, tá. Voltou. Eu vi na pesquisa lá. Por isso que estou morando em Niterói. Um lugar de nível. É, um lugar de nível. É lá. Eu esqueci o número do meu CEP, mas eu estou morando em Niterói agora. É o 24. Não tem CEP debaixo de porta. 0,30, 0,32. Não tem, não tem CEP debaixo da porta. Um, cacetada. Que isso. Cada mãozada que eu estava na cara da velha, vai ser o que você quiser. Que a mãe dele é. Vamos ver o que você quiser. Vamos para o break. Pausa para o pipi. Fique ligado. Envie rock para 939. E assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes. Existe música além das outras rádios. O EFM livre. Rock Bola. Muito bem. Lembrando que o Talk Show de Bola volta em janeiro. Dia 12 de janeiro. Numa quinta-feira teremos o Talk Show de Bola. Toda quinta-feira. De janeiro e fevereiro. No horário bacana. No teatro Miguel Falabella. Ali no North Shopping. Janeiro e fevereiro. Toda quinta-feira, 18 horas. Férias, né, bebê? Horário de férias. Férias. Tranquilo. O soco está acabando a faculdade agora. Está acabando o período difícil. Para a prova. Fui para a professora da estátua. Fui para a PRF2. Fui para a faculdade, bebê. Fui junto com a sua mãe. Meu Deus, irmão, você está interessado? Talk Show de Bola. Talk Show de Bola. Talk Show de Bola é bom para levar a mãe também. É bom para anunciar, bebê. É bom para anunciar no Talk Show de Bola. Anunciar. Para patrocinar o Talk Show de Bola. Para patrocinar. Para patrocinar. É só mandar um e-mail. Rockbola.afm.com.br E vira um parceiro do Talk Show de Bola. Nessa nova empreitada 2012. No teatro Miguel Falabella. No nosso shopping. Janeiro e fevereiro. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, 18 horas. 18 horas. Isso aí. Aí eu quero anunciar. Eu quero patrocinar. Eu quero patrocinar. Tem muita gente já anunciando. Já temos cinco patrocinadores. Mais quantas cotas ainda? São 32 cotas. Rockbola.afm.com.br Dei uma caída. Dei uma caída, é melhor. Rockbola.afm.com.br Um abraço para o Thiago Silva. Não, o jogador. É o Thiago Silva, o ouvinte. Que faz aniversário hoje. Ele pede aqui para o Tavares. Mandaram parabéns com aquela voz maneira dele. Rapaz, hoje, nesse dia tão especial para os rubro-negros. Da Casa Mix. Thiago Silva da Casa Mix. Canta. Hoje é o dia do Flamengo. Canta tipo o Melinho. Dia de novembro, feriado nacional. É o dia. Hoje é o dia do Flamengo, né? É o dia da fundação do Flamengo, dia 15 de novembro. É o dia da fundação do Flamengo. Não tem nada para comemorar, né, Tavares? Acho que tem, rapaz. Para comemorar o quê? Ao contrário dos times co-irmãos aqui desta mesa, eu gritei, é campeão este ano. Eu gritei. É mesmo, é mesmo. Eu gritei. Eu gritei. No final do ano, o Flamengo não vai gritar, né? Não, há muito tempo. Não se sabe, não se sabe, Araújo. Faltam 12 pontos ainda. Hoje é um dia especial, um dia que pode marcar a arrancada do Flamengo. Quinta-feira tem um jogo importantíssimo. Vamos lá, vamos às contas. Vamos às contas. Simulação. 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 Flamengo e Figueirense. Onde? Aqui. Jogo duro. Quinta-feira, oito e meia da noite. Embalado Figueirense. Embalado Figueirense. Embalado Figueirense. Embalado Figueirense. Na frente do Flamengo. Simulação deu empate. É um time que vem vencendo realmente seis jogos. E tem um bom técnico. Não, um técnico totalmente coadjuvante. Sempre foi por onde passou. Assim como o time dele é coadjuvante também. É isso. Era o lateral direito do time do Flamengo. O Figueirense é um das forças nacionais. Flamengo é o campeão do módulo verde em 87. Era o lateral direito. É o campeão mundial. Campeão mundial. Coadjuvante. Coadjuvante, amigos. Coadjuvante. Campeão mundial em 94. Coadjuvante. Coadjuvante, hein? Completamente coadjuvante. Para os libertadores hoje. Um dos pontos fortes da seleção. O Jorginho e Branco nas laterais. Tá maluco, rapaz. Branco sim. Um dos maiores laterais direitos da história do Flamengo. Jogou lá. Quem estava do outro lado? Leandro. Aí sim. Aí depois... Leandro. É, né, né? Fala que foi um dos maiores laterais direitos da história do Flamengo. Foi, não. O que foi? Teve Toninho. Teve Leonardo Moura. Teve Toninho. Leonardo Moura. É melhor do que o Jorginho e Coadjuvante, completamente. Completamente. Na minha simulação deu impasse. Você tem algum problema pessoal com o Jorginho? Não, não. Eu só acho ele... Coadjuvante de mulher, alguma coisa, não. Não, não. Apenas... Não acho o Jorginho e ninguém no jogo do bicho, para mim. Para mim, eu não vejo como ninguém no jogo do bicho. E depois, como veterano, veio eu jogar muito bem no meio campo. Ele fez parte de uma equipe maravilhosa do VAR jogando no meio campo. Coadjuvante. Muito bem. Se você falar do Zico, falar do Andrade. Do Adilho. E o Zico? O Andrade era com o Jorginho. O Andrade era com o Jorginho. O Adilho era com o Jorginho e o Jorginho. Estava muito bem. A estrela do time era o Zico. Sim. Ah, mas tinha ali seus... Ajuvante. Seus Asseclas. E o Adilho não era um deles. Assecla é bonito, hein? Assecla é bonito. Assecla é muito... Assecla é muito... Não, eu tenho aquela carteirinha da Assecla. Não, a Sérgio. Ah, tá. O Roco. Não, a Sérgio. Eles eram parceiros. Alguém sabe como está o Rafael Marques? O Rafael Marques continua no estado de saúde, continua... É complicado. É complicado. Porém, nosso querido Michel Simoni vem dando notícias direto no Twitter. Está estável, né? Estou até seguindo o Michel Simoni no Twitter, que ele está colocando que foi uma vitória para ele passar, porque muita gente achava que semana passada não conseguiria passar, mas ele resistiu, teve uma melhora muito pequena, mas assim, em virtude do estado dele, considerado muito importante. Sim. E vem estável nos últimos dois dias, o que também para eles é uma vitória. O que eles só não sabem é o seguinte, se Deus quiser ele vai conseguir vencer essa batalha, aí vem o segundo tempo, se ele terá alguma sequela, isso eles não têm como avaliar ainda. A primeira coisa agora é tentar garantir que ele sobreviva. Viver, aí sim, avaliar depois o que realmente ele... Mas faltava o trabalho no Fluminense, né? Não. Não, ele cobriu o Fluminense. Ele estava cobriu o Fluminense. Sim, o Fluminense. Exatamente. O Tavares. Tem meio aqui que eu separei aqui do Daniel Vasconcelos. O que é o Flamengo? Amontoado de jogadores bons e muito bons, sem o menor comando? Alguém tinha visto o goleiro na entrada da pequena área marcando o atacante? Diz no último jogo do Flamengo. Minha... Os escanteios, quem decide como vai bater? O Ronaldinho na hora. Não tem uma jogadinha ensaiada sequer. Não, o Ronaldinho ou o Thiago Neves são os cobradores de escanteio do Flamengo. É, mas isso tu acha mesmo que o Ronaldinho bater toda hora pra fazer o gol? Eu acho que realmente... Não, é um lance perigoso. O Flamengo já fez vários gols, inclusive, com a cobrança do Ronaldinho. É venenoso, é venenoso. É uma bela cobrança, não. É mais fácil você tentar quatro vezes com o Ronaldinho do que tentar 18 vezes com a hora. Mas, por exemplo, aquela jogada é mortal. Você bate um escanteio ali no primeiro pau, aquela raspada pra dentro da rádio. Não, mas isso pode ser feito com a cobrança dele. Mas ele não vai indo. Não, não é treinado pra isso. O Flamengo não foi treinado pra isso. No último jogo contra o Cruzeiro aconteceu isso. Ele cobrou na cabeça do David e o David completou pra dentro do gol. O Thiago Neves também. O David cobrou visando o... Mas o David completou pra dentro do gol, pô. Exatamente. É perigoso demais, cara. Ele bate na bola. Pô, eu nunca vi ninguém cobrar um escanteio. Tirando o Pet, que também cobrava muito bem. Ele cobra bem demais o escanteio. Não é, acho que não é isso. Neto, Neto cobrava o escanteio. A falha do Flamengo não tá aí, não. O Flamengo nós não temos. Infelizmente, não achamos... Roberto de Miguel, a gente... Que distribuísse aquele jogo ali. Seria o Montillo, o Montillo, que poderia ter vindo pro Flamengo não ver. Se estivesse, não iria cair para a segunda divisão. O Flamengo estaria bem. O Flamengo estaria muito melhor. O Marcelinho bateu um escanteio de três dedos. Sim. E uma zaga ali, né? Mais consistente. Uma defesa mais consistente. Depois da saída do Juan. Nunca mais tivemos um lateral esquerdo com competência. Mas vocês deixaram o cara sair? Não, o Júnior Sérgio não. Deixamos. O cara quis sair, pô. E aí? O Flamengo também não fez o menor esforço para ficar com o cara. Não fez, até porque se não deixasse sair naquele momento, não viria um tostão furado. Não veria. Não, mas ele não ofereceu nada para o cara. Deixou o cara sair. Agora, a arrancada não começaria. Não começou contra o Cruzeiro. Ninguém segura. Como é que é o... Terror, terror, terror. Isso aí, estamos aí, rapaz. A arrancada está aí. Foi como em 2009. Nós tropeçamos mais bem ainda. Tropeçamos aqui dentro do Maracanã. Eu lembro, nessa época, o professor Flamengo... A torta do Flamengo desesperadamente feliz. E aí, dentro do Maracanã, com o Maracanã lotado, nós tropeçamos. Foi 3x0 para o Goiás, né? Não, foi empate. Foi empate? Foi empate. Foi empate. 0x0? Estava 2x0, depois eles empataram. Eles empataram, foi 2x2. Flamengo ganhando o jogo, a torcida comemorando, deixaram o Goiás empatar. E aí, faltava mais ou menos esse número de rodadas, acho que um pouquinho mais. Não, acho que não. Faltavam 5 ou 6 rodadas. Era por aí. Mas olha só, vamos lá. São Flamengo tropeçados. Simulação. 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 Pensou feio aqui. E depois você arrancou para o campeonato. 6 pontos. 6 pontos. Os líderes tropeçam. Ok, temos 12 em jogo. 12. O Flamengo tem um baixo número de vitórias. Ou seja, dos 4 jogos restantes, né? O Vasco ou o Corinthians teriam que perder 3. É meme. Para o Flamengo ser campeão, certo? Ganhando as 4. Sim. Ou eu estou errado? Sim. As minhas contas estão erradas. Não, não. Estou errado, claro que está. Se você ganhar 2, os outros ganharam as outras 2, o Flamengo não passa em número de vitórias. Sim. Certo? Sim. O Vasco perde 2. O Flamengo ganha 3. O Flamengo perde 2 e a gente passa. Não. Calma aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos 6 pontos, certo? Sim. O Vasco perdeu na próxima rodada e o Flamengo ganhou. Sim. Ok? Isso. Diminuiu para 3. Na próxima rodada o Flamengo ganha de novo, o Vasco perde. Eles empatam. Sim. Mas o Vasco continua na frente em número de vitórias. Sim. Ok? Sim. Então para o Flamengo passar, o que acontece? O Vasco vai ter que perder mais um jogo. Isso. Ou então, então dos 4, o Vasco 3 não pode vencer. Isso ocorre. Ocorreu já com o Palmeiras. Ocorreu com o ano passado. Não, mas o problema é que não é só com o Vasco. O Vasco tem que tropeçar. O Corinthians. E o Corinthians também, exatamente. É lógico que não é possível, mas não é possível, Wagner. Não é possível não, Wagner. Jogue a toalha, seja homem. Seja homem. Jogue a toalha, griságio. Temos um jogo importantíssimo na quinta-feira. Se abraça o Bahia. Nós vamos nos encontrar na tua americana. Se concentre na Libertadores. É um time de nível. O meu time de nível não é essa porcaria que sou o Bahia. Um estado de mierda, um tipo de mierda. E tem Bahia ruim, Bahia do Guanabara é outro lixo, porque a Bahia do Guanabara só é imunda como está, porque tem o Bahia, 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 Bahia do Flamengo venceu o Bahia, não venceu? Bahia é decepitivo, casil de... O Blacar, o Blacar, o Blacar do último confronto Bahia e Flamengo, por favor, 3x0 Bahia, 3x1 acho, 3x1 Bahia, vou lhe dar um gol, vou lhe dar um gol. Qual a colocação? A colocação do Bahia, hoje, décimo terceiro. Vem cá, você vai disputar qual campeonato se o campeonato acabar agora? Acabou agora, acabou agora, acabou e terminou. O Bahia disputa o quê? Acabou. Sul-Americano. E o Flamengo? E o Flamengo? O Flamengo disputa a Sul-Americana. Só que o campeonato, eu não sei se lá na Bahia é diferente, o campeonato não acaba faltando 4 rodadas. Não sei se lá na Bahia é diferente. Mas você tem que dizer isso aqui, Paulo. Aqui não. Não tem duas rodadas, aqui você falou. Se acabasse agora, você falou. Simulação, eu nunca falei isso. Nunca falei isso. Nunca falei isso porque o campeonato não acaba faltando 4 rodadas. Não sei naquele estado pobre que você mora. E aí se acontece Flamengo e Bahia na Sul-Americana? Se acontecer simplesmente não tem campeonato, acabou hoje o campeonato, não tem. Os campeões não temos ninguém na Libertadores, não temos ninguém na Sul-Americana, ninguém cai. Mas tem um representante da Libertadores aqui nesse programa? E aí sorteio, sorteio, Flamengo e Bahia na Sul-Americana. E aí? Saco. Saco. Nada. Freguesia. Você não calda a gente há 13 anos, filho. Há 13 anos o Bahia não sabia o que era isso. Há 13 anos o Flamengo e o Flamengo, Tavares? 55 pontos. E o Bahia? É, 40 e pouco, 42. Então o Bahia não pode ultrapassar o Flamengo ainda. Não pode. Não. Pode chegar a 54. É isso. É isso. É uma pena. É uma pena. Sim. É uma pena que eu vou chegar no seu... Que isso, mas olha só, o time que ficar em sexto e ficar em décimo segundo disputa a mesma coisa. É. A mesma competição. Isso. Agora vamos lembrar que se o Vasco perder as quatro, também fica fora da Libertadores, tá? Vamos lembrar disso. É o que aconteceu. Quem já está na Libertadores? Ihhh, o Vasco está na Libertadores. Ele está tonto. É verdade. É verdade. É verdade. Não, eu estou falando do Botafogo e do Fluminense. O Vasco está na Libertadores. Não, eu estou falando do Botafogo e do Fluminense. Eu estou escutando a barbaridade dessa. Pode acontecer, pode acontecer de perder. Eu estou escutando a barbaridade dessa, aí, bebê. Pode? Não, mas eu estou sendo hierônico. Pode. Estou falando do Botafogo e do Fluminense. Na simulação, o Botafogo não bota o Libertadores. Esses podem. E é isso que vai acontecer, rapaz. O Vasco precisando desse resultado na última rodada. É isso, Vaguinho, o último jogo é o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo precisamos desse jogo para ser campeão. Aí o Flamengo já classificado para Libertadores, praticamente certo como campeão brasileiro e entra em campo com o time juvenil, dentro de leite, perde de 9 a 0 para o Vasco e vai eliminar o Botafogo Fluminense da Libertadores. É isso, é isso. Ah, dá maldade, dá maldade, dá maldade, o Flamengo é mal, o Flamengo é ruim, o Flamengo é mal, pega um, pega geral. Vai perder para todo mundo, vai perder, vai botar o time dentro de leite, perde 9 a 0 para o Vasco, o Vasco é vice-campeão, vice-campeão, porque o Corinthians vai ganhar de 12 a 0 na última rodada do Palmeiras. Exatamente, o Vasco é vice-campeão, é isso que vai acontecer, gente. Você está bem, é o sentido que você está bem, é o momento... Isso, isso vai acontecer, isso. Sabe o que é isso? É o desespero, é o terror, é o terror, é o terror, é o terror, é o terror. Meu time superior a isso tudo, rapaz, meu time ganhou 6 vezes isso aí. Está vendo? Está vendo que a coisa está... Como diriam os mais novos, a vaca está indo para o prédio. Não está não, não está não, eu ganhei 6 vezes esse campeonato brasileiro aí, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Flamengo é ruim mesmo, fala o que o Flamengo é, vai ter raiz no final, o último jogo. É, o Flamengo é mal, pega um, pega geral. Ô Bahia, ô Bahia, o Bahia tem 1% de chance de ser rebaixado ainda, né? Eu gosto. É possível, né, Yuri? A matemática desafia a lei. Porque eu fui maldito aqui. Eu fui escorraçado! Foi, foi. Tu ia ser rebaixado, pega o décimo sexto, é melhor pra você. Calma aí, calma aí. A resposta veio em campo. Vamos olhar aqui a tabela. O décimo, não, o Bahia não está longe do décimo sexto. Hoje não, ele sabe disso. O Bahia está apenas 5 pontos do décimo sexto que é o Cruzeiro. Você estava maldizendo o Flamengo há poucos instantes, porque o Flamengo está 5 pontos. 6. 6. 6 são duas rodadas. Olha isso. O Bahia. O Bahia. Aumentou, o Bahia está treinando até menos. Porque antigamente treinava 40 minutos antes. 40 minutos antes de acabar o treino, para a aula de espanhola. Agora é uma hora e meia. O Bahia joga contra o Inter no Beira Rio. Perde. Não. É. Perde, perde. Tudo bem, perde. Sim. Perde, perde. O Cruzeiro joga contra o Havaí. Vence. Eu posso até perder pro Inter, sabe por quê? Vence. Porque eu estou acostumado a bater no Inter. Então o Cruzeiro chega a 40 pontos, o Bahia com 42. Todo mundo é freguês do Bahia, né? Aqui nessa mesa, assim. Todo mundo é freguês aqui do Bahia. Menos o Bahia. Vírgula. Exceto o Vasco Carvalho. Muito obrigado. O Bahia ainda pega o Santos também na Vila Belmiro. O Santos do Japão. É meme. O Santos está todo no Japão. E aí, pra ganhar do Bahia, abaixa o reserva. Que reserva, rapaz? Que Bahia e Ceará? Perde. Bahia e Ceará? Último jogo? Perde. O Ceará vai chegar lá sem cueca, meu amigo. Não. Só esperando o Dendê Quente. Bom, agora o Bahia vai ficar na primeira divisão, não vai cair, vai pegar o Sul-Americano. Agora toda a torcida é pro que o Vitória suba. É um bom Bavi. É um Bavi. Olha a maldição do bebê. Mas ele está com medo. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o seguinte. Olha a maldição. Vamos agora com medo. Vamos começar de novo a freguesia. Vamos conversar sério. Vamos conversar sério. Você foi, começou a fazer a simulação de forma correta. Não, não, não. Calma aí. Tô sim, tô sim. Vamos falar sobre o que você fez na Série B. O Bahia caiu e ficou 252 anos pra voltar ao Rio de Janeiro. O Vitória já caiu lá na boja. É verdade. Um time grande. Outra parada. O Bahia ficou, chegou aí pra Série I. Nossa. Vamos lá, é. Caraca. Eu pedi um base cultural. Maria Zilda tinha um belo mamá, né? Maria Zilda era um espetáculo. Estão na Playboy. É demais. Maria Zilda, bad wrestling. É, é. É um bom. Deixa eu mandar um abraço pra galera da New Parties, que está aqui acompanhando a gente na Twitch. Quem é? É, tá aqui na Twitch. New Parties. Ele estava falando que na posição que eu estou aqui na cadeira, realmente eu estava meio ali, você vai ficar com dor na coluna, porque eu estava meio tranquilo na parte assim, né? Mas podemos ir embora, gente? Calma aí, olha só. Então deixa eu perguntar o seguinte, vamos esclarecer isso. Você fez a simulação da Série I, eu estava ao seu lado. Sim, sim. E você fez de forma correta, com resultados prováveis. O botão do teclado do meu computador estava quebrado. Sem roubar. E o Vitória subiu. Foi um equívoco. Não foi um equívoco. Ou seja, pelos resultados previsíveis que você colocou, o Vitória sobe. Não. Sim. O Vitória não vai subir, porque o Vitória, olha que coisa, olha o ditado, olha que acabei de... Olha a poesia, né? O Vitória não vai subir, porque na última rodada, o Vitória joga com asa. E aí? Não sobe. Não sobe. Não vai voar. Vai jogar com outro asa e não vai bater asa. Vamos em nome. Na última rodada. Tchau, bebê, até amanhã. Calma, tem muito tempo. Não, não. Quanto tempo tem? Doze minutos ainda. Doze minutos ainda. Doze minutos ainda. Doze minutos ainda. Sabe, amanhã, eu não sei. É comentar o jogo da seleção brasileira. Seja brasileira. O Brasil venceu o Egito por 2 a 0. Esse é o amistoso do Brasil com o Egito. Foi o último jogo do Brasil esse ano, né? Brasil fechou. Não tem mais, não tem mais, não tem mais amistoso esse ano. Ano que vem teremos a Olimpíada de Londres. Mano Menezes conseguiu armar um time já ou não, Yuri? Ele não armou nenhuma seleção principal, não armou uma seleção olímpica, ele não armou nada ainda. É, eu acho que o Mano Menezes, além de um verdadeiro imbecil, ele fechou bem um anos, né? Como vocês estavam dizendo aqui. Ele ia ser mandado embora. Exatamente, exatamente. Ele fechou bem um anos pra não receber a trolha. E arrumou um catacata ali. Exatamente. Agora, se ele não ganhasse da Argentina, ele ia ser mandado embora. Vamos combinar. O ataque titular da seleção brasileira era formado por Hulk e Jonas. Minha luta. Pelo amor de Deus. Você sabe que no último jogo ele falou, né? Que ganhamos mais um atacante e tal. Se referindo ao Hulk. Mas o atacante pra quê? Pra seleção principal? Pra Olimpíada? Não, o Hulk não é a Olimpíada. O Hulk não tem a desigualdade. O único que tem a Olimpíada lá é uma coisa. Não é mau jogador. Que é o X-18 lá, né? Isso, não é mau jogador. Que, aliás, jogou bem. E o seguinte, vamos lá. Ele ia ser demitido. Sim. E aí tudo é na vida, é uma estratégia, né? É, missão da linha, missão. Ele roda depois da luta. Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou da Argentina. E jogou contra a Argentina. Em inglês, strategy. Um time horroroso da Argentina. Horroroso. Horroroso da Argentina. Um time que era um catacata lá do Vélez Sars. com uma meia dúzia de times lá. Sim. E os principais times da Argentina, o Boca, o River, tá na segunda divisão. E o Boca tá numa draga do cacete. Não, o Boca é líder do campeonato. Não, mas, assim. É líder da segunda divisão. Quanto tempo você não vê o Boca na Libertadores, amém? Quanto tempo o Boca você não vê o Boca na Libertadores? Ah, oito mil. No ano do Fluminense, o Boca foi. No ano seguinte, o Boca foi também. Então, não. Foi, cara. Tá jogando. E não se classifica, não aparece mais. Então, assim, tá uma merda. O quê? Então, ele ganhou os jogos, ok. E aí, depois, pegou uns amistosos com a EGTF. Vou falar a verdade. Também pegou uns amistosos bem meia boca. O jogo contra o México e o Brasil jogou, o Brasil não jogou nada. Tá dando sono esse programa. Acho que a gente tem que animar mais. E aí, pegou um jogo... A seleção brasileira, né? Um jogo patético, aquele jogo lá contra o Gabão. Uma coisa ridícula, né? Porque ninguém viu aquele jogo. Ninguém viu o jogo contra o Egito, né? Com vergonha e o jogo contra o Egito. O Egito menos mal. Pelo menos parecia um jogo de seleção brasileira. O jogo contra o Gabão era uma pelada. Um casaco solteiro, um campo de uma pátria, uma chácara. Inclusive, nós do Rock Bola, não sei se hoje você pratica o bom e velho esporte britão. Camisa 1. Estamos fazendo aqui um ratatá. Camisa 1. Que já que a CBF se propõe a vender um jogo da seleção brasileira para qualquer um, o Rock Bola vai desafiar a seleção brasileira para um amistoso. Vamos marcar um amistoso contra a seleção brasileira. Pode dar camisa 1. Também queremos hino. A Vanusa cantará o hino nessa partida de Rock e Bola. Se Deus quiser, foi um grande evento. O Tony também poderia cantar. Não, é amastoso. O Tony canta bem. A Vanusa vai cantar o hino. Aí ela... Mas, Joaquim, o Mano Menino, eu não vou responder a pergunta. Ele não montou nenhum time ainda. Nem o time para a Copa da Ação Federação, ou para a Copa do Mundo. Nem o time para a Olimpíada. Dizem que ele vai rodar depois da Olimpíada. Se o Brasil não for o time da Era de Ouro. O que ele declarou é que ele está fazendo... Nesse momento, é o período de observação de vários jogadores. Para, em seguida, ele começar a formar um time. E agora é o momento dele observar. Não vai dar tempo, não. Observar. Porque as Olimpíadas são em 2016. Ano que vem. Não, ano que vem. 2012. Sim. Aí ele para o ano, ele começa a formar o time, já pensando numa Copa do Mundo. Pelo menos foram declarações abruptas. Se ele chegar à Copa do Mundo, né? Agora, eu acredito que ele tem. Um grande problema, porque a maioria dos atletas que ele estava observando nesse período, nenhum tem idade olímpica. A maioria dos atletas. Os alessandros. É, exato. Ou você começa a fazer realmente um time com idade olímpica. Sim. Por exemplo... Já devia estar fazendo. Por que eu não jogo um amistoso contra o Gabão? Exatamente. Não, não. Tinha um problema que... É que o Guilherme... É que as equipes brasileiras... Não, não. 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 Podia levar os jogadores do Brasil. Ok. Mas poderia ter levado... Ter feito um time com base com idade olímpica, lógico. Ele vai levar o Bruno César para a Olimpíada? Não vai levar o Bruno César para a Olimpíada. Não vai para lugar nenhum. Não, não. O próximo jogo da seleção em 2012 é só em fevereiro. É, né? Final de fevereiro. Última semana de fevereiro. Contra? As Olimpíadas... Primeiro jogo da seleção é Suécia, parece. É o jogo da despedida do estádio lá de... É, exatamente. É aniversário de... Rassunda. Exatamente. E, enfim, as Olimpíadas estão em julho. Se não me engano, julho ou agosto? Não vai dar tempo de... Então o cara vai ter o primeiro amizouro em fevereiro, março. Ele tem que preparar, concentrar, etc. Um mês, 45 dias antes. Então eu acho que ele está no mato sem cachorro, principalmente para o Olimpíada. Gostei dessa expressão, hein? Não. Ele está no mato sem cachorro. Você sabe de onde veio essa expressão, mato sem cachorro? Não. Não. Teve que ter alguma coisa a ver com o Botafogo. Você sabe de onde veio? Está no mato sem o cachorro, o Botafogo nunca está onde tem que estar. Faça a mesma ideia. Mas você repórter. É casa, cara. O cara foi para o mato. Isso é uma expressão da época dos bandeirantes. O cara foi para o mato e não tinha o cachorro. O cachorro... O que tem a bandeirantes a ver com a polícia? Os desbravadores. O que tem a bandeirantes a ver com isso? Você está fazendo jabá aqui. Você está tentando fazer um programa na bandeirantes. Tem que ainda existe aquele programa sábado de manhã? Tinha uns outdoors espalhados pela cidade. Somos perseguidos. Era uma velha e um cara de ônibus. Eu nunca vi essa merda. Eu nunca vi isso. Eu vi a chamada, mas eu vi o que era isso. É maravilhoso. Somos perseguidos. Eles querem nos matar. É um mato sem cachorro. É uma redundância dessa situação. Quase nunca vi isso. Significa que alguém em sérias dificuldades não tem muita chance de escapulir da fria em que se meteu. Mas é a origem. Não achou alguém. Não estou caixão, não. Vamos ver a origem. É a origem que a gente quer saber. Exatamente. A origem na Grécia Antiga, na Roma Antiga, caçada e esfrutou de grande prestígio, tanto que lhe atribuíram origem divina. As divindades da Santiana e Apolo se dedicaram com ela, com afinco da casa. O menino está falando aí do cachorro. Apolo? Porra, o Apolo, né? Apolo do treinador. Você teve um Apolo? Que cachorro ganho? Apolo era no motel que tinha lá em Hebre. Não, eu tive um Verona. Verona era parecido com o Apolo. Eu tive um Verona. Verona e o Apolo eram carros semelhantes. Tinha um similares. Tinha um motor, inclusive. Tinha um Lócus também. O Lócus eu andei já, minha mãe tinha um Lócus. Mas o Lócus tinha um nome, né? O Lócus era legal. Juntaram o Ford com o Lócus, tinha um nome, era Autolatina. Isso. O motor era da Autolatina, era um B. Nossa, o Lócus falava muito mal do Lócus, que o Lócus era montado na Argentina, era uma botega de um carro. Não, o Lócus era bom. A sua mãe tinha um Lócus? Minha mãe tinha, eu aprendi dirigindo o Lócus. Porrei muito aquele Lócus. É verdade, meu pai tinha um bom... Sem carteira, claro. Sem carteira em São Paulo. Eu conheço o cara que vive sem carteira no Rio de Janeiro. Eu comprei a minha carteira. Meu pai, nos anos 80, tinha um bom Corcel 2. Lembra que Corcel 2, rapaz? Corcel 2 com... Qual era o combustível? Tinha um gás. Gás de cozinha. Gás antes que existia o gás, amigo. Era um negócio sensacional. Era uma parada restrita a grandes inventores e meu pai teve acesso a esse sensacional combustível. Vamos embora, tchau, bebê. Seu pai se aproveita da patente dele para evitar que... Meu pai era um grande... Fala em patente, hoje tem um desfile aí pela cidade, a prova de proclamação da república. A república tem um desfile, não. Ontem que teve uma belíssima festa. Ontem não, né? Hoje, né? Hoje, né? À noite. No caso, a gente tá gravando na TESA. Hoje tem uma bela festa lá do Flamengo, homenagem lá. Ontem teve. Ontem, né? Não, porque a gente tá gravando hoje. É, mas aí não adianta tu fazer o jabá da festa. Ontem, ontem teve. Ontem teve uma festa. Ontem teve uma festa ali na... Tava vazio. Não, tava cheio. Eu acabei de passar na porta. Não, tava lotado. Tava fraco. Tava lotado. Não vi nenhuma mulher na porta. Vários artistas lá compareceram. Não vi nenhuma mulher na porta. Eu estava lá. Eu estava lá, vi uma belíssima festa. Mentira que você não foi. Não, não foi cancelado. Mentira que você não foi. Mas choveu? Choveu, não. Não estava chovendo. A chuva parou. A chuva foi cedo quando... Mas tivemos presença do bonde do Medeiros sem freio? Não, mas absolutamente. O bonde Medeiros está viajando. O bonde Medeiros já viu? Está viajando. Ah, entendi. O meu abraço para o querido Medeiros. Não é uma festa como a festa do Vasco. Bebê Mônica teve o prazer de contar. A festa de nível espetacular. Se tiver que rolotado. Acaba por aí, né? Tá bom. Sensacional. Até amanhã, hein, bebê. Até amanhã. Tchau. Tchau, Yuri. Até amanhã. Quarta-feira. Tchau, Vaguinho. Estou... Um abraço para o DJ. DJ Roberto. Até hoje é aniversário da grande Uxqueria Manhattan. Oh, abraço a todos. Não, hoje é amanhã, que é aniversário, dia 14. Amanhã, a gente está gravando hoje. Dia 14. Amanhã, amanhã, dia 16. Isso aí. 16. Tchau, Tavares. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, brother. Amanhã, amanhã, aqui. Tchau, brother. Carabuca! Amanhã é 16, não. Amanhã é 15. Amanhã é 16. Amanhã é 16. Hoje é 15. Ah, hoje é 14. Não, hoje é 15. A gente está gravando 14. O programa está indo ao ar 15. Amanhã está indo ao ar 15, exatamente, amanhã é 16. Amanhã é 16. Tchau, vaguinho. Tchau. Tchau, um beijo a todos. E amanhã, amanhã vamos encarar o Palmeiras, provavelmente com o estádio com mais vasco em que o Palmeirense. Sim, sim. O que é que o baiano toca? O baiano toca porra em uma. O baiano bebe cachaça, o baiano fuma Hollywood pra car... Caravá, meu pai. O baiano come vatapá e dorme na porra do sol quente. Porra! Amiguinhos, por hoje é só. Acabou, rapaz. Então deixa aí mesmo e vamos curtir a programação. Oi, FM.